E aí, delícias da minha vida, olha só, nasceu sem saber nada, não é verdade? Nascemos sem roupa, sem saber andar, sem saber falar, bora aprender junto? Deu alguma coisa errada na sua vida? É, é a cabeça, sacode a poeira, meu amor. É tentando que a gente pode ter bons resultados e se não deu certo, com os erros a gente aprende. Corre, não desista nunca, bora? Filada, Senhor da Terra, meu amor, você já ouviu falar? No poder da babosa, ela é mágica, tem efeitos mágicos na nossa pele, no nosso cabelo, na nossa saúde. Olha só, gente, ela é poderosíssima. Os antigos, ó, toda a vida curaram, foram inúmeras doenças com a babosa. Mas hoje, amor, eu tenho uma dica pra você, que uma seguidora falou, Fui lá, Senhor da Terra, eu já não aguentava mais tantos pelos. E aí, eu recebi essa dica e eu comecei a fazer e deu muito certo. Olha só, afinar gradativamente os pelos e perder eles de vez? Mas antes de eu te dar essa dica incrível, deixa um joinha, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos. Ah, quando se inscrever, sim, ativa o sininho para receber todas as notificações. Oh, my God, quer saber como está no Instagram? Coisas de Filó Oficial. No Facebook, Coisas de Filó Oficial também. No Vídeo Vigo? É Vídeo Vigo ou é Vigo Vídeo? Vigo Vídeo! Coisas de Filó também. Corre, porque é um aplicativo novo, ó, e eu já cheguei lá, hein, pra fazer os stories maravilhosos pra vocês. Vigo Vídeo, corre lá, hein. Filó doceiro da Terra, mas o que que é isso? Meu amor, é babado. Olha só, pra quem não tem nem tempo de ficar indo se depilar, não é verdade? E economizar, né, meu bem? Economizar, porque às vezes a babosa tá ali no seu quintal, não é verdade? Tu vai lá, só corta, bote ali e pronto. Olha só, eu vou te ensinar que o poder da babosa sobre a sua pele é incrível, não é verdade? Basta fazer o quê, Filó? Meu amor, tu tem uma giletinha em casa, tem a giletinha, basta você se depilar, olha só. Pegou o gel da babosa, olha aqui a minha, gente, eu uso tanta babosa, olha a minha já está bem quase, quase que não deu pra mim. E como se diz tirar ela aqui e mostrar pra vocês, ó, a minha já está bem no finalzinho mesmo. A babosa, gente, é a famosa loivera, que tem um poder maravilhoso na sua pele, na sua vida. Olha só o que eu fiz, eu extraí o gelzinho, coloquei aqui, amassei, ó, olha, tá vendo? Coloquei aqui, o que que você vai fazer? Tanto com a gilete, quanto com a cera, você foi lá na sua depiladora, depilou, você vai chegar, lavar bem a região e vai passar esse santo gelzinho, certo? O que que vai acontecer? Os pelos vão enfraquecendo, certo? Da raiz, ao invés dele crescer absurdamente, ele vai afinando, 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 até que vai sumir de vez. Como assim, Filó? Você vai passar, deixar ali 30 minutos, vai lavar e depois você pode passar ou o Bepantol ou o hidratante de sua preferência. Filó, você é da terra, mas eu uso gilete em casa. Sem problema, sabe o que que você faz? Passa a gilete lá na perseguida, na vagina. Ah, tu é homem? Tu passa lá nos ovinhos fritos? Então tu passa, faz tudo direitinho, depois tu pega, enxágue, lave direitinho e passa o gel da babosa. Espere 30 minutinhos. Filó, mas como que eu vou fazer isso todos os dias? Quem tem o hábito de passar gilete na axilas, por exemplo, eu não consigo deixar crescer minhas axilas. Então eu passo gilete a cada banho. O que que você vai fazer? Você vai passar a babosa. Quanto mais você passar a babosa, mais fracos vão ficar os seus pelos. Filó, você é da terra, eu não sabia disso. Nem eu, foi uma seguidora, ó. Um cheiro pra você, Jennifer. Muito obrigada pela dica. Claro que você pediu e eu não ia compartilhar aqui no Coisas de Filó. Ela falou, Filó, foi assim que eu acabei com os meus pelos. Gente, e o poder das raízes, das coisas que a gente tem em casa e a gente não conhece, a gente não sabe. Então quanto mais você fazer, mais vai dar resultados. Basta você ter paciência. Se não, amor, tu vai lá e só mete de leite, bebida e não faz nada. Quer pelo todo mês? Deixa lá, meu bem. Olha só, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. E olha, conta lá no grupo da sua família que aqui a gente fala de pele, cabelo, vagina, sexualidade, relacionamento, depressão, aqui não entra. Bully, então, nunca. Racismo, preconceito, jamais. Coisas de Filó foi feito pra vocês. Corre que eu estou aqui te esperando. Vamos acabar com esses pelos em casa? Bora, lembre que o processo é gradativo, hein? Ó, mete o gostei, se inscreva no canal e ó, bye! Tchau!